Bem, vem comigo, né? Está resolvendo aqui toda a prova do Colégio Militar da Vila Palmeira, tá bom? O 2 de julho. Essa prova aconteceu aí para a galera que vai fazer o sexto ano, beleza? Uma questãozinha de geometria, né? A sinal alternativa que corresponde a um ângulo agudo. Um ângulo agudo, para você verificar aqui, vou mostrar uma figurinha para você. Tudo vai partir do ângulo reto, que é o de 90 graus, tá? Esse ângulo aqui, ele mede de 90 graus. O que é um ângulo agudo? É o que mede menos que 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui que eu estou te fazendo em laranja, esse carinha aí, ele mede menos que 90 graus. Ele é mais fechado do que 90 graus. Então, o que é um ângulo agudo? Aquele que é menor que 90 graus, isso está na letra C de sexta, tá? Então, não é esse tipo de questão, porque essas daqui são dadas. Um forte abraço para você. E não esqueça que a gente tem 4 dias de aula ao vivo aqui na semana Português e Matemática. A gente tem a preparação completa para você, com professor particular disponível, além das aulas e com plataforma de desempenho e questões, tá bom? Forte abraço a você. Um abração para você, meu irmão. E até o próximo vídeo. Valeu!